Hoje em Mega Man X4, NotBerry, nós pegaremos NotBerry G! Eu não sei qual é a grande diferença entre um e outro, tipo... Eu acho que o Projétil é diferente, ele tem cores diferentes e mais nada. Eu não sei exatamente o que raios, se, sei lá, a dana é diferente, tem alguma outra coisa... Quer saber? Isso aqui é provavelmente puramente decoração, mas... E é, uma coisa que eu preciso notar aqui é que, basicamente, esse jogo tem rotas diferentes e finais diferentes. E, especialmente, tem um aqui que... Peraí, eu... Ok, não prestei atenção. Existem também power-ups secretos que você pode obter, o que é importante, mas é... O jogo, basicamente, disse algo sobre um colapso de plataforma para eu poder obter alguma coisa e eu vou... Certamente prestar atenção nisso. Vou prestar atenção nisso porque é realmente importante. Ah, não! Isso foi burrice minha. Por quê? Por que eu decidi fazer aquilo? Eu não sei, mas eu imediatamente acabei morrendo aqui na primeira fase. Ok, eu estou sendo um idiota aqui, como vocês podem perceber. Por que a vida não retorna? A vida deveria retornar. Não tem motivo nenhum da vida não retornar ali, mas é... Obviamente, existe motivo de vocês simplesmente seguir rapidamente aqui saltitando e etc. Ah, qual é? Mas não é exatamente a ideia perfeita para o futuro. Mas, ok, vamos ser inteligentes aqui. Vamos com calma. Eu não preciso ser super apressado. Ei, você, toma isso. Meu, é difícil? O quê? Ele é insalvativo? Oh, isso é um sério problema. Ok, e você? Sai fora. Eu preciso de... De seguir com muito cuidado. Preciso seguir com muito cuidado, sem dúvida alguma. Ok? Destrói isso. Ah, ele anda para frente rapidamente ali. Ah, isso é um mau princípio para isso aqui, definitivamente. Mas, tudo bem. Não é exatamente a coisa mais fácil do mundo você reaprender como jogar com o Nobre. Tipo, ele é realmente difícil de se controlar. Pelo menos até você ficar adequadamente acostumado com como ele funciona. Ok, deixa eu quebrar essa aqui o mais rápido possível. E aí, é você. Ah, ah, ah. Duelo de Not Berets. Não. Seja unido. E, por favor, não lute contra mim desse jeito. Não. Traidor. Traidor. Oh, uma vida. Quer saber? É isso que você ganha, traidor. Ah, peraí. Será que todo Nobre Raid destruído acaba... Eu acho que eles te dão recompensas garantidas. Ok, eu não sei se é realmente realidade ou não, mas... Considerando que eles fogem, eu acho que isso é tipo... Um segredo proposital que eu não tinha realmente reparado, mas... Ok, tudo bem. Isso é tremendo de se saber. E agora, vamos lutar contra Magma Drogon. Vou simplesmente espalminhar. Me pergunto se o outro Not Berets vai ter diálogo um pouquinho diferente ou não. Iaah! Hum... Eu não sei. Mas... Tudo bem. Deixa simplesmente... Ok. Isso aqui está indo razoavelmente bem. Ok. Caça-Bel, eu estou... Eu acho que dá... Para você lutar mais ou menos aqui. É só questão de... Questão de como você trata o Magma Drogon ali, eu acho. Hum... Parece fascinante. Mas enfim, basicamente, eu acredito que existe algo aqui que você pode obter. E para isso, você precisa... Na primeira plataforma que cai, rapidamente, pular para a esquerda. Um portal irá acontecer. Eu acho que isso foram as instruções que eu achei da Namu Wiki. Que, inclusive, é uma Wiki coreana. Que é basicamente o único lugar que eu acho informação sobre esse jogo. Fora a página de download, o que é certamente algo. Ok. Mas é... Peraí, será que é a plataforma no final da fase? Eu não sei. Oh, peraí. Não, eu queria fazer um teste ali. Ali foi o... Foi o chão que quebrou. Deixa eu me calar. Deixa eu me calar e deixa eu parar de possivelmente morrer aqui. Eu quero o power-up. Eu sei que existe um power-up. Eu desejo obter tal power-up. Então, eu irei obter tal power-up. É só questão de... Não ser burro. Que eu realmente fui ali. Ah, olha. Sabe o que seria maravilhoso aqui se eu conseguisse uma vida? Eu acho que eu vou, tipo, acabar morrendo pelo menos uma vez contra o Colonel. Tipo, eu aprendi como enfrentá-lo. O que é bom, sem dúvida alguma. Mas, mesmo assim, eu não tenho a completa certeza da situação. Ok, eu posso cair ali. Oh, aqui. Oh, eu entendo. Basicamente, teria que retornar ali. Ok, tudo bem. Eu sei como obter o item agora do... Basicamente, vou ter que me matar aqui. Que maneira de você esconder alguma coisa a propósito. Realmente algo notável. Mas, é. Eu vou continuar insistindo aqui em morrer. Olha, sabe o que esse segredo aqui me lembra? Agora que eu estou pensando. Isso me lembra como você consegue algumas joias coloridas em Crash. É realmente obtuso. E fascinante. Como esse jogo faz o seu design de vez em quando. Tipo, esses segredos aqui são bem energia cheat... Cheatballs. Hum. Agora que eu estou pensando. Será que existe... Dicas no diálogo que acabam indicando... Onde você deve ir para conseguir alguns segredos? Eu acho que sim. Mas, tudo bem. Ok. Sei exatamente o que fazer. É isso que importa. Vamos. Vamos lá. Eu basicamente sei... Bom, sei exatamente o que fazer. Por que eu fiz isso? Isso daí? Ha ha! Ok. Foi dito algo sobre... Oh! Yes! Simplesmente aparece isso aqui. Então, nós fomos para a internet. E agora... Isso aqui não está traduzido. Pós um Pharaoh, a propósito. Ok. Estamos jogando o Mega Man Battle Network aqui. Ah... Peraí. Eu tenho que acabar com o Anubis? Ou eu tenho que acabar com o Mega Man? Ok. Eu tenho que acabar com o Anubis aqui. Ah... Não era isso que eu imaginava. 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 Ah... Mega Man Z, o que você está dizendo aqui exatamente? Eu não sei. Oh, estou quase morrendo. Sai fora! Mega Man... Ah... Eu... Preciso acabar com o seu... Oh-oh! Programa Advanced destruído! Sucesso! Ok. Ah... E... Música de vitória! Então nós voltamos para Sky Lagoon Área 2. Com zero vidas, o que é bem ruim. Mas tudo bem. E agora, se não me engano... Ok. Você pode apertar para baixo. Tiro. E tiro especial para fazer aquele ataque. E eu absolutamente vou tentar utilizar isso contra o Colonel. Sabendo como ele opera. E eu vou ver se isso aqui vai ter um resultado melhor. Ok. Isso aqui é importante de você obter basicamente toda a santa vez que você começa esse jogo. Bom de se saber. Mas é aqui... Que segredo! Que... Cheapou! Sem dúvida alguma. Ah! Casualmente indo para... Vida! Consegui uma vida. Agora as minhas chances estão bem melhores. Ah... Ok. Vamos continuar. Beleza. Perfeito. Pera aí. Ok. Quer saber? Isso não foi ideal, mas tudo bem. Acabou não fazendo muita diferença no fim das cortes. Eu estou... Estou querendo energia de arma. Eu estou querendo energia de arma. Ei! Energia de arma. Maravilhoso. Acho que não é nem tão importante a energia de arma aqui, mas tudo bem. Ahá! Oh, isso é bom. Isso aqui é realmente bom. E eu ia conseguir energia de arma ali inevitavelmente. Ok. Vamos lá. Luta contra o Colonel. O diálogo aqui provavelmente é o mesmo. Então vou simplesmente avançar aqui em alta velocidade. E o resto vai acabar sendo bem diferente. Ok. Essa destruição. Blá 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 blá. Ok. Ahn... Dod! Eu esqueci completamente de como te enfrentar a propósito. Dod! Rá! Ok. Eu não posso mais utilizar. Ok. Dod! Dod! Rá! Oh, droga. Eu tinha que ter atacado ele depois. Ok. Tudo bem. Ok. Quando ele está fazendo isso é quando ele está mais vulnerável. É importante se lembrar desse fato. E agora... Piu! 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 Molezinha. 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 Apesar de toda a minha cagada aqui. Ok. Basicamente a rota que eu tenho que tomar aqui para conseguir o final bom é Cyber Peacock Split Mushroom Magma Dragoon. Meio que sacanagem que a gente vai voltar para a fase do Magma Dragoon que eu já fiz da última vez, mas... Como eu ia saber disso? Eu não sei. Cyber Espaço. É para onde nós iremos. Ok. Eu sei que aparentemente tem uma cápsula... Ok. Existem mais algumas coisas especiais para serem feitas aqui na fase do Cyber Peacock. Speedrun aqui é algo que continua a funcionar. Ok. A fase do Cyber Peacock é exatamente... Ok. Eu vou pegar esse dab. É! Ah! Não! Yoko! Por quê? Por que tal coisa seria feita aqui? Oh, não! Eu quero W. Espera aí. Ok. Vai ficar... Que maldade! Que maldade! Um lugar que você tem que ir rápido, mas existem blocos que aparecem e desaparecem. Isso aqui é o que eu chamo de crueldade. Especialmente devido à pressa, mas basicamente você faz isso aqui e é simples de se compreender. Oh, minha nossa. Ok. Tudo bem. Oh, uma vida! Que maravilhoso! Oh, meu Deus. Ok. Ok. O padrão é fácil de se entender aqui. Ei, coração! Ok. Maravilha. Peguei essas duas coisas. Foi tremendo. Agora... Uou, o que é isso? Isto é ódio. Isto é ódio. Uou, mas eu sobrevivo. Rank ponto de interrogação. Ok. Pressa... Pressa não vale. Mas é. Foi dito algo sobre isso aqui. É menos Cyber Peacock e mais... Outra coisa. Ok. Cápsula do Dr. Light. Foi mencionado algo sobre... O que há com isso aqui, eu não tenho a menor ideia. Mas é, aparentemente, cápsula do Dr. Light é algo que é importante nisso aqui. E aparentemente, você tem que ser atingido quatro vezes por Hadouken da cápsula do Dr. Light. Eu não sei o que isso efetivamente funciona. Se tem algo que eu devo fazer especial ali ou não. É um mistério que eu não conheço. Ok. Tá indo bem. Tem um item ali. Não, eu conheço pulo duplo. Isso aqui realmente é bem mais tranquilo do que parece. Tipo, sei que eu disse, oh não, os blocos que desaparecem, etc. Mas tipo, você basicamente pode fazer a maioria das coisas aqui puramente na reação. E o padrão aqui das coisas é basicamente o mesmo. Não importa o que você faça. Ok. Why? Yeah, era isso que eu estava me perguntando há algum tempo. O jogo sabe ali. Ok. Eu estou de volta ao início. Mas tudo bem. É simplesmente fácil cair. Só do que isso cai aqui. Sim. Eu basicamente comecei a falar igual a Mario e Luigi em Superstar Saga ali por indecisão sobre o que falar. O que eu estava tentando dizer, efetivamente, é que isso aqui me lembra um pouco do segundo act da Jungle Zone. No Sonic 1 de Master System. E eu não estou sendo suficientemente paciente. O que é algo. Ah, qual é? Ok. Meu, como eu consegui subir ali com tanta tranquilidade e agora eu estou... E agora eu estou sofrendo dessa maneira. Ok. Tem algo aqui sobre como esse jogo funciona aqui. Detecção de botões. Sei lá. Sensível demais. Eu acho que isso é uma boa maneira de descrever isso. Ok. Eu tenho que agora saltar pra cá, senão... Fracasso. Ok. Só... De boa. Não! Não! Como? Como eu consegui? Da primeira vez. Com tanta tranquilidade. Eu não entendo. Ok. Só isso. Ah. Ah, não. Só isso, então. Ah, roxo. Então pra cá. Então pra cá. Então pra cá. Ah. Ok. Beleza. Estoque de novo. Tá tudo ok. Tá tudo bem agora. Especialmente agora. Cápsula do Dondor Light. Não! Ah, assim que eu cheguei na cápsula eu morri. A tristeza é grande. Eu ainda não entendo qual é da cápsula ali embaixo. Ah, e considerando que o jogo quer que eu seja atingido por quatro ratos. Chips não vai me matar. Quer saber ou não? Não vou questionar muito. Meu, eu provavelmente vou acabar sofrendo o game over assim que eu for enfrentar o Cyber Peacock. Isso não me deixa feliz. Depois de uma vitória tão bem merecida que... Ah! E é tipo... Você... Se você estiver segurando o botão de pular enquanto você aterrissar numa plataforma, você salta automaticamente. E não preciso nem dizer que isso completamente acaba contigo. Mas é isso. Completamente acaba contigo. Ok, beleza. Consegui isso. Maravilha. Maravilha. Ah... Ya-hoo! Ok, agora o quê? Tenho que ser presente. Oh, eu tenho que jogar uma granada! Agora eu tenho que repetir isso Mais Mais vezes ali E você tem que ser atingido Isso é estúpido Isso é estúpido Assim como Sério? Quatro vezes? Isso é tão aleatório Ok Eu acho que tipo Próxima vez que eu for fazer A próxima rota Para conseguir o final ruim Eu provavelmente não vou pegar Essa fase aqui Então tem que ser dessa vez Que eu vou fazer isso aqui Tipo Eu pelo menos agora aprendi Como repetir isso tudo Então é de boa Então granada Pega a vida Oh! Oh! Ok! Eu consegui duas vidas Isso é tremendo Eu ganhei um lucro de vidas ali Será que significa que eu posso tecnicamente ficar farmando a cápsula? Porque isso parece algo tremendo Aliás, a propósito Eu gosto do fato do Spite do Hadouken ser de Marvel vs Capcom Certamente uma excelente decisão E aí Ok Ok, isso aqui agora Se pa... Eu devo calar minha boca Ok, talvez desiar quatro vezes Eu não tenho certeza Ok, eu estou com nove vidas O que é legal Mas tudo bem Quer saber? Eu posso simplesmente ler Aqui ao lado O que eu devo fazer O que ajuda certamente Oh! Ah! Espera aí Eu obtive Eu obtive Hadouken Ah! Eu estou valendo ali Exatamente como eu deveria adquirir o Hadouken Sendo que eu já tenho o Hadouken Mas é Engraçado que a Wiki está dizendo Que você precisa estar com zero vidas Para o Hadouken valer Eu acredito que não Conforme O fato de eu estar com o Hadouken Mas sei lá Aparentemente Talvez Não vai valer Se eu tiver um Game Over Eu não tenho a menor ideia Eu não tenho a menor ideia E quer saber? Eu vou simplesmente ficar Em paz Com isso E eu vou acabar Com Cyber Peacock Ele não vai nem saber O que vai acontecer com ele Considerando que eu tenho Duas armas secretas aqui Depende do padrão Também O que é natural Olá Cyber Peacock Ah não Os dados foram corrompidos NotBerry causou A Blue Screen of Death Oh não É somente o software Ele é o primeiro NetNave Dr. Light é o primeiro NetNave Mas tudo bem Oh Você fica invencível Isso é bom Ok Bom Mas vai isso Vou simplesmente Quer saber Isso parece Meu que perfeitamente Razoável E ok Ou o que é esse ataque Eu não sei o que é esse ataque Mas tudo bem Ok Pera aí Oh não Ok Eu vou Ver se eu Acabo Preservando Ok Ah não Meu Eu acabei fazendo Muito pouco dano Contra o Cyber Peacock Eu não estou gostando Desse fato Atingir ele com o Hadouken Vai ser Meio difícil De se fazer Na verdade Ok Bom saber Que quando ele está Completamente no chão Ele vai Utilizar o ataque Do rabo E Ele não vai fazer Isso Caso contrário Ok Tentar atingir Cyber Peacock Com o Hadouken Não Deu certo Isso foi uma tremenda sorte Ok Agora Ele tenta me atingir aqui Facasso completamente Ok Isso Isso é fácil Isso é tranquilo Bom Ok Agora Você vai fazer Nada Agora eu tento isso E é Maravilha Ele foi atingido E agora mais uma vez Não Não consigo Atacar mais uma vez Com nenhum ataque especial Ok De novo Com esse ataque Ridículo Que eu não gosto Nem a prova Peraí Porque eu não estou Simplesmente utilizando Granadas comuns Bom Não importa Eu simplesmente Não fui atingido Em momento algum Aqui Cyber Peacock Decisivamente Derrotado Mas Mas Peraí Agora eu entendi Agora eu entendi Oh não A corrupção Isso aqui está me dando flashback Flashbacks Flashbacks Spreadstore Travesty Ah Isso foi inesperado Isso foi inesperado Sem dúvida alguma Eu estava simplesmente Confiante Que aquele seria o fim Não Achei que tem um propósito ali Ok Beleza Agora Próxima fase Para ser feita Aqui na rota É Split Mushroom Em Biolaboratory Ok Ah E aí Eu simplesmente tenho O negócio para sempre O Hadouken Segundo o que a Wiggy está dizendo Você tem que fazer isso O ritual inteiro Nas duas cápsulas Só que Não E tem duas Aparentemente Então É o que eu tenho a dizer Sobre isso Eu tenho o Hadouken Fim de história Isso aqui Tem cara De um outscroll Danado Vou te contar Oh Agora o meu tiro É aiming laser Eu não entendo Completamente Como o aiming laser Funciona Mas tudo bem Eu acho Que está tudo bem Eu não sei Isso é uma Operação Meio esquisita Para ser Perfeitamente honesto Ok Simplesmente Bom Isso foi um item Bem fácil De se obter Ok Quer saber Aiming laser Era bom Pera aí Aiming laser É Algo aqui Que está parecendo Ser Realmente excelente Eu não preciso Realmente mirar tanto Oh Isso é melhor Real do que o Rising fire Com certeza Em termos de tiro Bom de se saber Yeah Basicamente Ok Agora eu entendo Como o tiro funciona Ele Nunca realmente Desaparece Ok Ele desaparece Sim Ok Deu certo Excelente Isso aqui é Meio preocupante Com todos os espinhos Só dizendo Ah Yeah Ok Sucesso Vamos continuar Ainda Estou gostando Da verticalidade Que está acontecendo Aqui Para falar a verdade Eu disse Que isso estava Me preocupando Mas Nem tanto Só que é Relativamente tranquilo Ok Eu estava com medo De ser esmagado Felizmente Eu não fui Yeah Segunda área Pera aí Arena do chefe Hum Isso parece Diferente Ok Ah Não Ele não é o X Ordens Tudo foi planejado Nenhum Maverick Será poupado Sai daqui Não quero brincar Ok Vamos ver a situação Do Você só tem Metade da vida Ok Isso parece Esquisito Deixa eu continuar Utilizando isso aqui Uau Simplesmente Obliterado Mas Por que ele estava Com o ventre da vida Isso aqui Somente Conta como Um subchefe Eu imagino Pera aí Para falar a verdade Eu estou começando A achar que Split Mushroom Não vai ser o chefe Dessa fase E eu estou indo De cima para baixo Será que eu vou lutar Contra o X Eu acho que eu vou lutar Contra o X No fim disso aqui O que vai ser diferente E possivelmente É o que acaba Causando O final bom De certa maneira Ok Simplesmente Coloque o coração ali Oh Tenho que enfrentá-lo Toda tanta vez Aqui E não é à toa Que ele tem Somente metade Da vida Impressão minha Ou O tom Da voz dele Está menor Do que de costume Pode ser Impressão minha Mas ao mesmo tempo Talvez não Ok Tome essa Peraí Eu tentei Fazer um ataque ali Que não funcionou Exatamente Super bem Mas Tanto faz Tanto faz Ok Da hora que o NotBarray Simplesmente não diz nada Ok O jogo te dá Uma vida de graça Aqui não importa o que Isso é exatamente O tipo de coisa Que acaba Tornando Esse tipo de coisa Just Peraí É não O coração É suficiente Obtido E fim de história Agora a partir daqui Tal problema Não vai existir Eu posso destruir Tiros de inimigos Eu não tinha reparado Nisso Mas Isso pode ser Bem tremendo Ok Temos mais Split Mushrooms Ok Eu não sei Que raio De coisa Eu devo fazer Aqui Isso é Meio Estressante Para ser Perfeitamente honesto Mas Tudo bem Eu vou simplesmente Sair atirando Aqui E ver Se o resultado Será bom Ok Eu Mais ou menos Ok Um deles se foi Um deles se foi Ok Agora Qual é a palhaçada A palhaçada É que eu fico triste Ah Mas você retorna Imediatamente Aqui Então Tá tudo Ok Ei Se liga No terremoto E se liga No terremoto Bom resultado Resultado muito bom Sem dúvida alguma Algo me diz Que esse jogo Tá mais equilibrado Pra você Fazer ele Com as armas Quebradas Só Só dizendo Ok Agora Eu acredito Que E é Eu posso Posso Estar contra o Magma Dragoon Agora E eu tenho Soulbore Ok Eu estou Fascinado Por como Isso aqui Pode acabar sendo Para o vulcão Então E aí Eu vou conseguir Opções De movimento Aqui Que Acredito Que serão Interessantes Eu 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 Quer saber Tanto faz Eu não sei de nada Pelo menos Eu tenho mais vida Agora E aí Isso aqui Foi equilibrado Essa fase Pra Esses momentos Pera aí Deixa eu Testar Não Vou Testar Soulbore Quando ele Realmente se tornar Relevante Aqui Não é agora Ah Nessa mente Não estou Vendo Muita Diferença No que está Acontecendo Ali Mas Está Tudo bem E é Isso aqui Realmente é uma fase Que não foi feita Para você fazer Sem nenhuma arma Especial Nem nada Mas é legal Mas é legal Que você pode Como todo Bom jogo Do Mega Man Você pode Fazer isso aqui Sem armas especiais Eu acho que Sei lá Eu possivelmente Acabei tomando Uma das Rotas mais difíceis Pera aí Oh Oh Espera um momento Isso aqui Não é um Metal Soulbore Isso aqui É tipo A arma Do Dynamo Man O que é Realmente legal Ok Pena que eu estou Quase morto Por ter sido Bom Eu Eu perdi Minhas chances Naquele momento Eu perdi Minhas chances De uma maneira Realmente triste Ok Calma Só porque Você tem Mais opções Aqui Não significa Que você deve Negligenciar Assim mesmo Oh Eu estou com Um máximo De itens Ali a propósito Que é legal Que da mãe É Isso continua Sendo Realmente difícil Ok Tomei essa Yeah Ah Isso aqui É uma arma tão boa Ok Uou Que da mãe Ok Pelo menos Eu consegui Uma recuperação De vida Isso basicamente Garante sucesso Não é Acho Barra Espero que sim Ok Vamos Com muita calma Aqui eu posso Me apressar um pouquinho Ou Exceto que eu sou Atingido por esse Robô Que é super ruim Meio que a pior Coisa que poderia Acontecer ali Mas de boa Ok Beleza Beleza Estamos indo bem Aqui É quando a coisa Meio que Acaba se complicando Mas Acabou funcionando bem Maravilhoso Meu Ainda estou Oh Quer saber Consegui um drop De vida Sucesso garantido Como consequência Ok Beleza Agora é só Acabar contigo Jogar Isso aqui Eu posso Lidar com dois Ao mesmo tempo Então A parte difícil Da fase Foi Detonada Ok Com isso Concluído Oh Pera aí Eu vou poder Simplesmente Acabar com o Magma Drogun Utilizando o Hadouken Na verdade Isso parece Como algo possível Definitivamente Da hora que você Consegue uma vida Aqui A propósito Muito legal Explosões Estão acontecendo Ali Oh yeah Eu tinha esquecido Completamente Dos meteoros Por que eu coletei Aquele item Indiferente Ok Vamos lá Meteoro Vamos lá Continue E caindo Ótimo Não fui atingido E Ok Eu quase acabei morrendo Isso foi Um pouquinho Estressante Ai A propósito Ok Agora vamos Cair aqui Com calma Com calma Com calma Ok Eu quase Eu quase fui frito Quase fui frito Mas agora Eu posso esperar Em paz Ok E o resto É moleza Como eu estou conseguindo Quase morrer Aqui Tão Frequentemente Eu não deveria Estar descendo tanto Eu Plastamente Não sei o que eu estou Fazendo aqui Oh yes Maravilha Mais uma recuperação De vida E agora Tão fim Tão embaixo Isso aqui Está mais lembrando Da fase do Blaze Hitnix Do que qualquer coisa Ok Ei Magma Dragoon Como você vai Neste dia? Preparado para levar Um Hadouken na cara? Talvez Dessa vez Eu irei Eliminá-lo Dessa vez Eu irei Hadouken Não Eu irei Hadouken Hadouken Peraí Hadouken Hadouken Ok Hadouken faz bastante dano Mas Quer saber? Não tem mais Simplesmente Vamos Utilizar um Hadouken E fim da história Ok Vamos saltar para a beirada E Ah Tenho que apertar os botões Quer saber? Tome essa Então vamos seguir com essa Ei Você não foi atingido ali Isso não é justo Haha Trouxa 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 2 Ok Hadouken Hadouken Trouxa 3 Ok Eu não tinha Eu acho que é melhor utilizar Sobore contra ele Possivelmente Oh Shoryuken Yeah Yeah Ok Continua levando essa Ok Mais tiros O que você está fazendo? Futsis? Eu compreendo Ok Deixa eu utilizar isso aqui E deixa eu continuar Espera aí Oh Parte da minha vida foi Energia de arma foi recuperada também pelo E-Tank Eu não estava preparado para isso Mas eu estou satisfeito Sem dúvida alguma Bom E lá se vai ele Nunca pensei que perderia Ah Deixa eu contar toda a verdade E dessa vez A gente não simplesmente acaba com ele O que é estranho E a mesma coisa com o Sigma Preciso impedi-lo E ataque com a bomba Ok Isso foi Uh Espera aí Significa que a gente vai ter movimento diferente Por derrotar o Magma Dragoon aqui Não é? Yeah Rio Engine Oh Uau A quantidade de opções de armas aqui que você tem como consequência Acaba sendo realmente legal Ok E agora Happy Force É o lugar no qual nós estamos Espera aí Oh Rio Engine é um ataque especial Bom Bom Eu não sabia dessa E você Espera aí Eu posso utilizar no ar? Oh Pulo triplo Oh Ei Quem estava falando Que Esse jogo era lento Aposto que você está bem quieto agora Não é verdade Oh Isso é hype Isso é grande Grande hype Simplesmente Ignora todo mundo É assim que você vence no fim das contas Todo mundo sabe disso Oh Isso é ótimo Ok Eu sei Eu sei Aquele nó Que estava lá Sim, sim A Happy Force foi enganada Ok Magma Dragoon foi ocupado Ok Aparentemente a gente salvou a Iris Oh Ok Por isso que o Cyber Peacock foi importante Aham Manipulação Etc, etc Tocnojutsu Dessa vez Ele foi eficaz Oh Bom Chegou a turma Oh Tocnojutsu 2 Ou vai ter luta Slash Beast E Frost Wars É a turma toda Para salvar o dia Basicamente Gente, esses todos são os únicos que não eram Maverick Não, para falar a verdade No WebSpider não era um Maverick Não tinha o ícone de Sigma Quando você lutava contra ele Quer saber? Tanto faz Talvez ao acabar com o Cyber Peacock Tudo tenha sido resolvido Ah, basicamente a Happy Force inteira foi sobreviver E a gente derrotou especificamente os robôs que eram Mavericks E os soldados da Happy Force que não estavam infectados acabaram sobrevivendo e ajudando todo mundo Ok, então eu compreendo Esta é a linha do tempo Que terminou bem Bom O que acontece se eu ir no caminho de baixo? Então Oh, a proposta Yep Oh Bom, isso não é exatamente o ataque mais forte do mundo Por mais divertido de se utilizar Ah Que ele seja Peraí, isso aqui é uma rota diferente Ok, quer saber? Então faz Ah, deixa eu dar uma olhada Ok A luta contra o Kornel é ignorada O diálogo muda Ok Eu quero ir no caminho de baixo aqui, dessa vez Eu estou curioso Ou O caminho de baixo simplesmente não vale Ah, bom Eu deveria ter lutado contra a Iris da primeira vez E não ter feito isso foi um erro Ok, agora Hadouk encontrou você Provavelmente é uma péssima ideia Uma péssima ideia que eu vou tentar Uh Evil Slash Oh Oh Não é uma péssima ideia Peraí Isso Agora é mais fácil Considerando que eu posso, gente Basicamente, sair voando Toma esse Evil Slash É O Slash na cara Ok Sem utilizar itens Seria simplesmente Maravilhoso Oh, não Ei Se liga nesse Evil Slash Ah, isso foi satisfatório Realmente satisfatório Mas Eu não sei Eu acho que ele perdeu a imunidade Por causa do Hadouken Eu não sei se ele realmente perdeu a imunidade Por causa do Hadouken Mas eu acho que ele perdeu a imunidade Por causa do Hadouken Pronto 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 Ok, agora Segunda parte disso aqui Ok Ok Kassb Eu acho que eu não vou Lutar contra a maioria dos inimigos Uh Será que vai ter uma luta contra o general aqui? Hum Estou curioso Ah Não Espinhos Me derrotaram Oh, corre Porque eu Porque eu não joguei uma granada normal e comum Podia ter jogado uma granada normal e comum Uh E é Quer saber Eu vou simplesmente Eu vou fazer isso Muito melhor Certamente Sem dúvida alguma E eu recupero minha vida Melhor coisa que eu poderia ter feito Ok Joga a granada Não funcionou como eu queria Mas serve Ok Aqui eu já vou jogar a granada adiantada E isso serve como eu queria Perfeito Oh, peraí Sai fora você E você também E a fase Acaba Ou peraí vida Ha Rising Fire É tão bom Rising Fire É excelente Meu E eu pensei que eu tivesse a habilidade de movimento melhor Na última vez Eu estava completamente enganado sobre isso Ok Agora É o fim E eu irei lutar contra o Sigma Sozinho Aparentemente Ok Prepare-se para o Stormlight Sei lá Blah E Yeah Eu imagino que isso aqui vai ser Relativamente fácil Então Simplesmente por causa dos meus terremotos Etc Eu vou deixar tudo para a última fase da luta É claro Eu não sou um jumento completo Mas é ok Simplesmente Utilize Rising Fire Para sucesso E pronto Oh, qual é? Isso causou dano Isso Não é bom Isso realmente não é bom Quer saber? Então o que faz Ok Tome essa Tome essa Ok Dá para desviar Oh não Ok Não seja atingido tantas vezes aqui Não seja tão burro Por favor Oh, peraí Era para você conseguir Ok Quer saber? Eu acho que é através de uma habilidade de movimento Não Não faz isso O menor sentido Quer saber? Tanto faz O coração da fase do Frost Warriors Tanto faz Pouca diferença É obtida Ok E agora Eu estou pronto para o segundo round Sim Mas pode apostar Ah, quer saber? Eu estou começando a achar que Aqui é um bom Quer saber? Terremoto E agora Peraí Tome esse Hadouken Essa não foi a melhor ideia que eu já tive Na minha vida Tome esse Hadouken Quer saber? Não Deixa eu simplesmente Ser inteligente E seguro Aqui Eu fui Foi atingido ali o que Não é legal Mas tudo bem Ah, porque eu estou jogando tudo fora Nessa parte da luta Eu não sei Eu vou utilizar Isso aqui Pronto É melhor Ok Ele está fazendo isso ainda O que é bom Tipo Essa parte da luta É fácil Se ele continuar jogando A foice dele ali Portanto Eu vou simplesmente Continuar aqui Ok Ótimo 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 Muito bom Muito bom Especial Peraí Deixa eu simplesmente Sim Melhor assim Bem melhor assim Muito melhor assim Ok De novo com isso Eu estou dando uma sorte boa Aqui Eu não diziai Eu não diziai ali Quando eu devia ter diziaado Isso não foi bom Mas tudo bem Ok Estamos quase Quase lá Isso Continua utilizando Seu ataque idiota E eu nem Diziai do ataque idiota Mas quer saber Pouca diferença Agora vamos lá Terremotos Contra Sigma Última fase Ok Saiu Peacock Aparece agora Terremoto Ok Eu não sei se eu fiz Dano real ali ou não Terremoto Mais uma vez Eu acho que eu posso ter feito Dano real Eu não sei Estou levando Bastante dano de bobeira Uh Recuperação de vida Isso é muito bom Ei eu Estou Estou recuperando Espera aí Por que eu estou recuperando Energia de arma Quer saber Estou nem aí Eu só sei que eu estou Recuperando energia de arma Eu acho que Quer saber Eu não sei o que eu acho Eu não sei o que eu acho Tanto faz o que eu acho Vou simplesmente Utilizar isso aqui novamente E vamos lá Yeah Novamente Yeah Ok Agora Beleza Eu acho que o resto É simplesmente moleza Sai atacando O Sigma ali de baixo E fim da história Ok Cuidado com o Cyberpick No entanto É simplesmente Inteligente Ter cuidado Ok Continue atacando Ah O DPS aqui está baixo Não estou gostando Desse DPS baixo Mas tudo bem Ok Próxima vez que eu for atingido Utilizo um item Beleza E agora Tome esse Hadouken Peraí Tome esse Hadouken Ah não Ele Ele estava imune Por algum motivo Que eu não consigo Completamente discernir Ok Magma Dragoon Você está sendo um problema E você está utilizando Hadouken Se não eu Isso É completamente Contra tudo Mas quer saber Isto É uma vitória De sucesso Ok Se eu tivesse morrido ali Isso seria triste Mas tudo bem Arme final Já está fixa Ninguém poderá Impedi-la Ah E agora Estou curioso Ah Stormal Salvando a gente Do nada No último momento Ok Graças à sanção De coronel De general Por sua traição Hein Que Quer saber Tanto faz E a completa frustração Dos planos do Sigma Ele se deu conta Que havia perseguido Seus ideais Por um caminho obscuro E no final Acabou por se sacrificar E salvar a todos Ok Ele continuou se sacrificando Os membros da Happy Force Foram inocentados E agora não são mais Considerados Mavericks Um final bom Em Mega Man X Impossível Ok Agora Essa última parte Aqui vai ser Literalmente Idêntica Com essa qualidade de vídeo Como Como não seria Tipo Se eles Colocassem Qualquer Outra coisa Editassem Aqui E ia ser Gritantemente Óbvio Acho que eu disse Literalmente a mesma coisa Nesse episódio Pode mais Vamos deixar Completamente de lado E com isso Final bom Parabéns Nodbarray Você salvou Todo mundo Finalmente A rebelião Foi reprimida Pronto Tá Tá aí Se alguém quiser Na Capcom Uma nova direção Pra Mega Man Pode fazer isso Pode fazer isso Ninguém vai reclamar De maneira alguma Tornem Mega Man X4 Notbarray Canon Óbvio